Agora, ele está falando o seguinte, eu tenho um ponto A e esse ponto, em relação a um ponto qualquer que está localizado no eixo X, tem uma distância igual a 5. Mas como que eu vou achar esse ponto do eixo X? Então, eu tenho lá as coordenadas, o eixo X e o eixo Y. Para que este ponto esteja no eixo X, ele tem que estar aqui, eu vou chamar aqui P de ponto. Se ele está sobre o eixo X, qual é o valor dele em X? Não sei, vou chamar de X. Qual é o valor dele em Y? Se ele está sobre o eixo, Y tem que ser zero. Achei o meu ponto. A distância entre A e P, entre A e P, é P menos A. Bora direto para a fórmula. Então, distância, ele já me disse que tem que valer 5. X de P é próprio X, XB menos XA, que é 2 ao quadrado, mais YB, que é zero, menos YA, menos com menos, vai dar mais 3 ao quadrado. Não tem o Z, então não preciso. Raiz, isso vai dar 5, igual. Resolve ficar aqui, ó, quadrado primeiro, mais, vai dar menos, duas vezes o primeiro pelo segundo, 4X, mais o quadrado segundo, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Tudo isso na raiz, 5, igual, X ao quadrado, menos 4X, 9 com 4, mais 13. Tudo isso na raiz. Agora, o que eu faço? Não consigo tirar a raiz se eu tenho uma incógnita. Mando ela embora. Como? Jogo os dois lados ao quadrado. E aí, põe, 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 5 ao quadrado, 25, igual, X ao quadrado, menos 4X, mais 13, menos 25, igual a zero. X ao quadrado, menos 4X, menos 12, igual a zero. Chama a Báscara. Menos a fórmula do Báscara com esse menos, vai dar mais, 4, mais ou menos, 4 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 12, na raiz, por 2, vezes 1. Então, 4 vezes 12, 4 ao quadrado, menos 4, vezes 12, isso vai dar 4, mais ou menos, raiz de 64 sobre 2, 4, mais ou menos, se sair 64, dá 8, sobre 2. 4, mais ou menos, raiz de 64, mais ou menos, raiz de 64, menos 8, sobre 2, menos 4, sobre 2, menos 2. Então, o x pode ter valores de menos 2 e 6. Isso aqui dá coordenada, tá? São valores que x pode assumir. Então, eu posso ter dois pontos. Eu posso ter P menos 2 e 0 e P 6 e 0. Com esses dois, qualquer um deles, eu consigo uma distância de 5 para esse vetor A. Simples assim. Simples assim.